Chegamos ao final do ano. Então, esse período do ano, ele geralmente é associado a uma atividade de reflexão para os profissionais. É momento da gente refletir, fazer um balanço dos nossos planos, das nossas metas, o que é que a gente conseguiu, o que é que a gente não conseguiu. É muito natural que a gente faça isso em dezembro e também em janeiro. Eu concordo com vocês que é um momento de reflexão, mas a gente precisa ter tranquilidade nessa reflexão. É importante a gente considerar quais eram os meus planos para 2023. Eu preciso resgatar os meus planos, eu preciso analisar cuidadosamente o que eu avancei, o que eu consegui, por que eu consegui, quais foram os fatores de sucesso para eu ter conseguido, quer dizer, quais são os condicionantes que facilitaram para eu conseguir alcançar aqueles planos. Eu preciso fazer o mesmo com os planos que não foram adiante. Ou seja, o que é que eu não consegui, por que eu não consegui, qual é o impacto de eu não ter conseguido na minha vida, quais são os prejuízos, que intensidade são esses prejuízos, porque muitas vezes a gente vê que a gente coloca no papel planos porque alguém disse para a gente que era importante, mas a gente não considera aqueles planos realmente importantes e prioritários para a nossa vida. É como se eu dissesse, eu boto porque todo mundo está colocando. Bom, não é bem assim que funciona um profissional estratégico, não é bem assim que deve agir um profissional estratégico. Um profissional estratégico, ele deve saber onde ele quer chegar. Ele precisa entender quais são os pontos que são importantes para a carreira dele, para a vida profissional dele e por que esses pontos são importantes. Na reflexão sobre 2023, para eu construir o plano para 2024, eu preciso pensar o que deu certo e por que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo. E se isso de fato faz diferença, o fato de eu não ter seguido adiante com aquele plano, o fato de eu não ter investido naquele plano, qual foi a consequência na minha atividade profissional. Então, essa é uma reflexão que não precisa ser feita hoje, não precisa ser feita até o dia 22 de dezembro, porque está todo mundo dizendo que o prazo é até 22 de dezembro. Todo mundo está querendo entregar tudo que não foi entregue até agora no dia 22 de dezembro. Então, a minha recomendação para vocês é não faça essa reflexão. Em 22 de dezembro, deixa acalmar um pouco, deixa essa agitação do Natal passar, das festas de final de ano, passarem e aí sim, você coloca no papel, você analisa cuidadosamente cada ponto. E a dica que eu daria, que é fundamental para construir o plano de 2024 é a seguinte, o que eu não posso deixar de fazer em 2024? E por que eu não posso deixar? O que é que eu ganho em fazer aquilo e o que é que eu perco se eu não fizer aquilo? Naturalmente, eu preciso considerar meus sonhos, eu preciso considerar meus desejos, mas eu preciso confrontar isso com as minhas condições e com a realidade. Se eu coloco algo muito grandioso, a possibilidade de eu fracassar e desistir daquilo no primeiro momento é muito grande. Então, é melhor eu começar com aquilo que eu não posso deixar de fazer, priorizar isso, colocar em regime, como a gente diz, engatar um projeto, não abrir várias frentes ao mesmo tempo, porque isso requer dedicação de energia, isso quer dedicação de tempo. E quando eu abro muitas frentes ao mesmo tempo, a possibilidade de eu fracassar também aumenta. Eu deixo a dica para vocês, escolher três projetos que são prioritários, pode escolher mais? Pode, mas vamos começar com três? Vamos priorizar esses três? Se vocês avançarem nos três, aí sim, escolhe um quarto, escolhe um quinto projeto e não começar todas essas frentes ao mesmo tempo. Começa uma frente, consolida, coloca como se a gente pudesse dizer assim, no trilho, depois que aquela frente foi para o trilho, abre uma segunda frente, ou seja, se dedica à segunda prioridade. Quando aquela segunda prioridade estiver no trilho, a gente abre a terceira prioridade. Então, a gente precisa definir um número bom de prioridades, um número que seja possível e tentar trabalhar uma de cada vez, porque se a gente abre as três, se a gente trabalha as três de uma única vez, aumenta as chances de a gente fracassar, porque é muita energia dedicada ao mesmo tempo.